Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu estou gravando um vídeo bem simples, mas que eu tenho certeza que vai tirar bastante as suas dúvidas sobre esse novo aplicativo do momento de renda extra mais falado, que é o Google Capture. Será que ele realmente funciona? Será que ele paga de verdade? O que você tem que fazer lá dentro para você conseguir tirar uma fonte de renda extra? Eu vou passar tudo isso aqui para vocês nesse vídeo, inclusive te dar um alerta que vai prevenir de você perder seu dinheiro porque tem algumas pessoas caem em sites falsificados que não são autorizados a ser vendidos, pessoal. Porque, na verdade, se trata de um golpe, porque como o Google Capture está sendo muito vendido, muito falado, essas pessoas aproveitam. Então, eu vou te ajudar já, deixando o link aqui nesse vídeo na descrição e também fixado no primeiro comentário para você evitar de perder seu dinheiro e evitar de cair em um site falsificado, tá? Assim que você comprar, pessoal, você vai baixar o aplicativo ali no e-mail que você vai colocar e você vai conseguir baixar tanto para iOS quanto para Android. Então, os dois sistemas operacionais funcionam normalmente, onde você vai conseguir ter um resultado bacana ali de imediato se você seguir os protocolos, os padrões que eu vou falar aqui para vocês. Você tem que tirar pelo menos uns 10, 15 minutinhos do seu dia para você conseguir resgatar os captures ali do Google onde você já deve ter familiarizado ali com esse nome ou com certeza você já fez alguma vez que é simplesmente você ter aquela entradinha ali, fazer aquela análise, por exemplo, de quantas motos tem ou de quantos cavalos tem, para identificar que você não é um robô, para identificar que você é uma pessoa. Isso é importante para essas empresas, para esses sites, porque isso é segurança, porque vai identificar que é uma pessoa normal, que não é um vírus que está querendo entrar ali, que não é um robô, um boot, onde as pessoas muitas vezes jogam malware, essas coisas todas, para que possa ali hackear tanto de senha quanto de informação fiscal e tudo mais. Então, essas empresas que tem dentro do aplicativo como parceria fazem vários captures ali para que a gente faça essas verificações e claro que a gente recebe por isso que ninguém ia ficar fazendo isso de graça, tá? Então assim, pessoal, tudo que você precisa fazer é verificar, fazer essas verificações para essas empresas e você vai conseguir receber. Quanto mais você fizer, obviamente, mais você vai conseguir faturar. Por que eu falei para vocês 10, 15 minutinhos, 20 ali no máximo? Porque eu creio que seja necessário para você conseguir tirar pelo menos um salário mínimo, tá pessoal? Dá para você conseguir tirar um salário mínimo se você fizer essas verificações aí, porque o pagamento que eles fazem é muito bom, porque para eles é de suma importância, é muita importância mesmo, é que tenha esse processo de verificação, esse processo de segurança, onde você encontra dentro do aplicativo do Google Caption, que é uma parceria com essas grandes empresas, tá? A forma de pagamento é via Pix, isso é muito bom também, porque você consegue ele receber dentro de 10, 15 minutinhos no máximo na sua conta, e isso também faz com que você tenha mais segurança, né? Porque imagina aí, chegar numa sexta-feira, você está com o saldo parado, precisar esperar o próximo dia útil, transferência bancária, TED, essas coisas que a gente sabe que é mais complicado, tá? Então, vale muito a pena, tá? Principalmente por você utilizar somente o seu celular, um acesso à internet, de onde você estiver, você consegue fazer essas verificações e conseguir também receber uma fonte de renda extra. Quem é que não quer ganhar um salário mínimo de casa, tá? Então, vale a pena sim, só evita medicar insetos falsificados, lembrando que o link está na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero de verdade te ajudar.